Olá pessoal, beleza? Aqui é Claudemiro, trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo eu quero compartilhar com você Duas dicas muito boas para você que é um Youtube E grava vídeo aí no Youtube E tem dificuldade com palavras-chave para colocar seu vídeo Nas primeiras posições, nas primeiras páginas do Youtube Eu quero mostrar para você hoje duas ferramentas que vão te ajudar bastante Para você ranquear os seus vídeos para a primeira página E quero desejar pedir para você Que se esse vídeo for legal para você Você deixe o seu inscrito aí no meu canal Deixe o seu like E deixe também o seu comentário Então vamos para a ferramenta A primeira ferramenta que eu quero apresentar para você é o Orbis Ele é um planejador de palavras-chave Nós tínhamos o planejador de palavras-chave do Google Mas ele modificou, né? E a gente tem dificuldade aí Porque para você ter acesso ao planejador de palavras-chave do Google Hoje muitas vezes você precisa de ter uma conta de anúncio, né? Então nós temos essa ferramenta aqui Eu quero mostrar ela para você Então você entra aqui Você abre uma conta Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo Você abre uma conta E entra Aqui já estou logado na minha conta aqui Você Entra nessa ferramenta O painel dela é esse daqui Você vai entrar nela E depois de você entrar Se estiver logado Você vem aqui Newtmatch Recher E Ela vai te enviar para esse painel Para essa página E aqui nessa página Você vai colocar A palavra-chave que você quiser Aqui Eu vou colocar, por exemplo Afiliado Para nós Ter Noção Mais ou menos De como ela é Eu quero É Para não ficar muito demorado o vídeo Aí você vem Você pula essa E vem select Select Você Procura o seu O seu país Né? No meu caso é Brasil Depois Você Vem aqui de novo Você vem aqui Em linguagem Procura Português Né? No caso Se você estiver no Brasil Vem aqui Em search For Cures E aí Ela vai A referência Dessa palavra-chave Quantas Palavra-chave Você vai encontrar Dentro Dessa palavra Com essa palavra De afiliado Enquanto isso Enquanto ele carrega Demora um pouco Para carregar Nós vamos aqui Eu quero mostrar Para você A outra ferramenta A outra ferramenta É essa ferramenta Que é Essa extensão Que a gente usa Chamada VidQ É uma extensão Muito boa Né? Para quem Trabalha aí Com o VidQ O que que essa extensão Faz? VidQ Ela Ela faz o seguinte Então Essa extensão Ela vai te dar Noção De qual Por exemplo Aqui nós temos Aqui O VidQ Do Bruno Piscini Em Primeira posição Na primeira página Aqui na primeira posição Então Qual é A palavra-chave Que está levando Ele para Primeira posição É Muitas pessoas Entram no código Fonte do vídeo Para Descobrir as palavras-chave Mas não descobre Qual que é Que está Em primeiro E aqui Fica mais fácil Para você descobrir Qual que está Em primeiro Então Ela vai Essa ferramenta Ela vai te mostrar Esse painel Aqui Ao lado do vídeo Aqui está Como ganhar dinheiro Na internet Aqui está As tags São as palavras-chave Que ele usou Para esse vídeo Em alguns Em um determinado Momento Muitas vezes Ela mostra O ponto Qual que é A palavra Que está colocando Aqui Ela não está mostrando Não sei porquê Mas Ela mostra Qual a palavra-chave Que está Que está Que está colocando O vídeo Na primeira posição Mas aqui é muito fácil Se ela não mostrar Você copia Aqui a tag Aqui E você É muito fácil Você abre A outra janela Duplica No caso Duplica Aqui Essa janela Abrir outra Aqui E você Coloca Ela aqui Essa tag Aqui Né E veja Quais os vídeos Que está Nessa posição Qual o vídeo Que vai estar Na primeira posição Com esta palavra Aqui Voltou sendo ele Mesmo Mas vamos voltar lá Vamos pegar outra Palavra-chave E Por exemplo Ganhar dinheiro fácil Né Pode ter outro vídeo Na primeira posição Com ela Aí Sete passos Para ganhar Um milhão Quinhentos Mil e quinhentos Sete Reais E treinta e cinco centavos Então aqui Nós já vimos Outro Outro vídeo E assim Sucessivamente Você abre Se você abrir Esse vídeo Aqui Ela vai te dar Todas as tags Que está sendo usada Com esse vídeo Aqui Para ranquear Ele na primeira página Olha aqui Né Então Essa é a ferramenta E como você Encontrar Essa ferramenta É muito fácil Você digita Aqui no No Google VidCase E ela já vai te dar Aqui Você entra Nessa Nessa primeira Nessa segunda Página Aqui Que é a página Da extensão E aqui Você vai Está Ou então Você pode entrar Também por aqui Pela ferramenta Do Google Também Tem como você Encontrar E aqui Você vai estar Instalando Essa extensão Você clicou Aqui Você vai estar Instalando Essa extensão No seu Navegador E agora Vamos aqui Para o Word Né É E posso Mostrar Para você Que a palavra Chave Que eu digitei Lá Afiliado Ela mostrou Aqui 178 Referências Dessa palavra Então Você pode ver Isso é um programa Muito bom E ainda Você pode É Se você Arrumar 15 pessoas Que Entra nele Pelo seu link Você consegue O upgrade Né Você consegue Mais É Fazer ele ficar Mais avançado Para você E aqui Você pode ver Que as palavras Aqui No Na busca Algumas palavras Está verde E a outra Está vermelha Por que? Porque Às vezes Elas estão Subindo Na pesquisa Aqui Pode ver Que elas Estão subindo Na pesquisa A tendência Delas É subir Ou então Manter Né Um padrão E as vermelhas Elas estão Caindo Olha aí Pode ver Que elas Estão São palavras Que Palavras Chave Que está Caindo A busca Delas Né Então por isso É vermelha Então ele tem o gráfico Ele tem aqui Custo por clique Né O O valor do tráfico É A concorrência Aqui Você pode ver Aqui Né Concorrência baixa Por exemplo Igual isso aqui Está baixa Né A gente Sempre usa As concorrências Baixas Nas palavras As palavras Chaves Com a concorrência Baixa Busca Alta E concorrência Baixa Então você Como você Pode ver Então isso é uma grande Ferramenta Para quem Faz artigo Para quem Grava vídeos No youtube É muito bom É um Um grande Planejador De palavras A chave E é gratuito Você pode ainda Adquirir mais algumas coisas Neles Se você conseguir pessoas Para entrar nele Pelo seu link Ok Espero que esse vídeo Tenha lhe ajudado E Deixe o seu gostei Deixe o seu comentário Escreve no meu canal Mas deixa mesmo Porque o seu gostei E o seu comentário É muito importante Para mim É o combustível Que eu tenho Para gravar vídeo É O seu gostei Ok Muito obrigado E Tenha muito sucesso